Grande oportunidade para você que está procurando um excelente negócio. Está à venda um apartamento aqui do Garden Plaza da Construtora Venturim, no centro de Balneário Camboriú. Um apartamento de três suítes, três vagas para quatro carros. No empreendimento você encontra piscina adulta e infantil, piscina interna aquecida, spa, dois quiosques para festas, sauna, academia, espaço kids, jogos, cinema, quadra poliesportiva, circuito de mini-golf, um lounge, salão de festas. Alto padrão no centro da cidade. Confira, fone 4732645757 e o 99695757.